Olá, amigos do Estadão e da coluna Direto da Fonte, seguimos com a nossa série sobre as suítes mais luxuosas e caras de São Paulo. A nossa visita hoje é no Chereton e quem vai nos guiar por essa suíte é o gerente-geral Fernando Gnato. Um dos grandes diferenciais desse quarto, sabe qual é? O piano. E ela tem uma característica, a gente estava conversando antes, bastante interessante, que é que ela é muito usada para eventos também, mais do que para hospedagem. Pequenos eventos. Ela só tem dois apartamentos para acomodação de hóspedes, ou seja, para você dormir e ficar aqui. E a área social dela é muito ampla, o que permite que você faça pequenos eventos. Tem um diferencial, que é um piano de cauda. Então, isso é uma pegada social, que fala assim, bom, nós temos que apoiar, por exemplo, a Léa de Bia, sempre que possível ter um pianista que fica disponível para esses eventos. É uma sala de jantar, como você tem uma cozinha, uma pequena cozinha anexa, você pode utilizar essa sala de jantar para uma refeição em petit comité, embora ela tenha 12 assentos, mas faz uma reunião pequena, pode ser um almoço ou um jantar, e como ela tem uma estrutura de cozinha, você pode trazer, inclusive, um chefe de cozinha de fora. É um escritório. Se você tem um empresário que quer aproveitar a estrada dele para receber alguém e conversar de negócio, é um lugar completamente reservado, ele fecha a porta. Eu dei o enfoque de que a área social dela é muito grande, mas como ela só tem dois quartos, você vai ver que também os quartos são grandes e muito confortáveis. Aqui você tem um close, bastante grande. Aqui você tem um banheiro, que é bem amplo. É o dormitório secundário, são duas suítes e uma área social realmente grande. A gente tem em hotelaria uma característica que é o seguinte, qual é a diária balcão? Essa diária é de 13 mil para hospedagem. Se vier uma família e for ficar 10 dias, não vai ser 13 mil por dia.